Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo pra me mostrar pra vocês a minha decoração do tema unicórnio. Todas as minhas peças que eu fiz em biscuit e eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês. Eu montei aqui mesmo na minha casa, então tá sem tapete, foi só pra montar, pra mostrar a mesa e os personagens, tá? Então vamos lá, vem comigo, vamos conhecer esse tema que é encantador. Vamos começar por esse unicórnio, gente, ele é muito lindo, com esse rostinho assim, ó, o pescocinho caidinho, sabe? Tipo meiguinho, ele é maravilhoso, é enorme. Ó o tamanho da minha mão perto dele, ele tem mais ou menos 30 centímetros e é super fofo. Eu tenho duas nuvens dessa, que também são bem grandes, olha, aqui, ó, elas são bem grandonas. Tenho o arco-íris, que também é feito de biscuit, eles todos são nas cores candy color, o bolo cenográfico de biscuit, tá bem bonito também. Esse outro modelo de unicórnio, já com o pescocinho levantado, ele é lindo, lindo. E aí eu mesclei com as gotinhas, então eu coloquei uma gotinha ali e eu tenho essa gotinha gordinha que eu ensinei no canal pra vocês. E tenho também esse coração, que também foi ensinado já aqui no canal, super fofinho. E eu acho que super combina com o tema do unicórnio. Pra compor essa decoração, eu usei as porcelanas em vários tons de rosa, azul e branco, e coloquei algumas peças da cor da mesa, né, tom em rústico, então ficou dessa maneira. Então temos porcelana branca, é branca, gente, rosa. Esse aqui é um rosa chá, esse aqui é um pink, na câmera tá mais pro vermelho, mas não é, é um pink, um magenta mais ou menos. E as bandejinhas, ó, a bandejinha rosinha, com a bandejinha espelhada azul, a bandejinha redonda branca. E aí eu compus, fiz essa composição e eu achei que ficou muito fofa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa decoração. Essas peças, as peças tanto de porcelana como de biscuit, dá pra ver, dá pra fazer várias variações de mesa. Aqui eu não coloquei os criados, né, mas dá pra incluir os criados rosa, coloridinho, fica super lindo. E aqui tá sem bexiga também, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado de conhecer as minhas peças de mais pertinho. Não esqueça de curtir o vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. E já vai se inscrevendo no canal. Ah, me conta também se vocês gostaram desse tipo de vídeo rapidinho, assim, mostrando as peças decorativas. Tchau. Tchau.